Muito bem-vindo, parceiro de Globulismo Internacional, vamos começar dando uma olhada nos números. Olha só, o Donald Trump ficou mais de 70% do seu primeiro mês em Washington, mas também passou um bom tempo no seu resort de luxo em Mar-a-Lago, na Flórida. E pelas contas do jornal americano Washington Post, a rotina dele teve a seguinte divisão, quase 400 horas sem trabalhar, incluindo, claro, noites de sono, tempo com a família, jantar com a Melania, por aí vai. De trabalho mesmo foram 221 horas. 25 horas jogando golfe, é mais tempo do que ele dedicou a encontros e conversas com líderes estrangeiros. 18 horas disparando tweets, o triplo do que ele usou para assinar as ordens executivas, como a do Muro do México, dos imigrantes ilegais, ou para as reuniões estratégicas com a equipe de inteligência. Lins, você além de um exímio jogador de golfe, pelo critério do tempo em Twitter, já poderia ser presidente dos Estados Unidos? Tem uns predicados para isso? Não sei, mas o fato é que ele, e isso é uma novidade, um presidente que passa 18 horas no mês tweetando, não é pouca coisa, e mostra uma opção clara de uma comunicação direta, né? A outra coisa, 25 horas de golfe, vamos lembrar que Barack Obama, ao longo de um ano todo, jogava em média 27 horas de golfe, segundo pesquisas americanas também. E ele foi muitíssimo criticado pelo Trump, que dizia que, enquanto coisas importantes estão acontecendo, o nosso presidente está jogando golfe. Mas parece que o Trump gosta mais de golfe do que Obama. E olha só, vamos falar agora com a Carolina Cimente, nossa correspondente...